Bom dia, batalha de bandas dos amigos, aqui é mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é review, certo pessoal? Pra quem não sabe, eu juntei o unboxing com o review Agora não tem mais unboxing, agora tudo que eu vou mostrar aqui é review, ok? E o review de hoje é o review de um livro, certo? Eu já vou explicar, se você gosta de reviews, deixa o like e se inscreva no canal aqui Se você não é inscrito E o livro de hoje que eu vou mostrar foi que eu ganhei no meu aniversário duas semanas atrás Do C.S. Livels, Cristianismo Puro e Simples, certo? Ele mostra o cristianismo sem usar o princípio base das religiões E ele mostra de forma bem pura e simples mesmo, como diz o título do livro Até porque ele é aclamado pelos católicos evangélicos Porque ele não puxa a sardinha pra nenhum dos lados, certo? Ele explica de uma forma bem branda possível e teologicamente correta O livro é bem decorado, tem essa borda roxa Tem muitos detalhes ricos aqui do próprio livro E as páginas também são bem legais, certo? E é tudo em alto relevo E você vai me perguntar, Lorenzo, você recomenda esse livro? Claro, eu estou lendo ele, é um livro muito legal, muito bonito E eu recomendo muito esse livro Pra quem quer saber o cristianismo de forma pura e simples, ok? Da forma do C.S. Livels, que é o autor do Crônicas de Narnia e de vários outros clássicos Pessoal, se vocês gostaram deste review Deixem o like, se inscrevam no canal Que nós estamos rumo aos 100 inscritos Nós estamos aí com 92 E vamos que vamos Espero que você tenha gostado de mais deste review Muito obrigado, livro bem bonito E depois traremos mais, ok? Tchau, tchau Tchau